E aí a Jovemita paraíba, vai Jovemita. E se repito que esse apresentador começou a rodar na classe e ficar fora da hora. Em busca do título do milhão que eu passo a foto, se a Cidadania tu tá com tudo. Pegou, Jovemita. E aí o Jovemita que vem do ano para essa apresentada de vitória. E aí o Jovemita que vem do ano para essa apresentada de vitória. O Jovemita que vem do ano para essa apresentada de vitória. o 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